Alô meu Brasil, olha nós aí de GMSB 2020 Grupo Rápido São Paulo Brasil DJ Wagner O próprio original Aí começando pela unidade Miguel Pela unidade 46 hein Segundo mosquito É o homem do pão pôde Quem tá azia no grupo é ele hein É o mosquito hein O homem que entra no zap Toda vez que ele entra no grupo do zap Sai três unidades ali migão Será que dá azia? Fique tranquilo Seleção GRSB 2020 pra galera com chintão Os balanços atualizados hein Miguel Viu zero quarenta e cinco É o couro maluco hein O homem que foi empinar a moto migão Ele deixou as tiras de couro no chão Agora deu bom viu Segura o couro maluco Que representa o grupão GRSB aí no onde passa Miguel Foi empinar a moto e ganhou as tatuagens novas viu GRSB Grupo Rápido São Paulo Brasil Seleção O carimbo É nós aqui nas oitava região hein Estado Tóquio X Personalizando Um seleção de quina pra galera com chintão Um alto e bom som então hein A M15 Catuza é o movimento hein Restaurante Fazendim então DJ E o zero quarenta e cinco Segundo Felipe É o Felipe Uri É o papai do ano hein Já não trabalhava hein A Cristal ganhou o oito Agora que não sai de casa É nada O homem que disse que tá de quarentena hein Vai trabalhar Felipe Padilho Comprar papinha viu Vem mais um aí pra aumentar o leite de ninho Segura mais um então Miguel É apenas o comecei do Celesão aí GRSB 2020 hein Mais um aí de bela canção aí Fazendo parte do Celesão GRSB 2020 Miguel Galera da segunda parte de São Paulo Brasil Curtindo só as melhores E o sapim tá por isso que o sapim É o sapim de Araguaína hein Zero quarenta e três a unidade Miguel O som inteiro tem uma foto no planeta Mas a Cristal não deixa nada Segura o sapim Ó aí é nóis aí Miguel Elaborando um Celesão nas madrugadas O que é o sapim de Araguaína O que é o sapim de Araguaína? Você não falou que ele só fala no grupo quando está trabalhando, é nada. Será por que em Girardi? Chegou em casa, a mulher toma o celular, viu? Só fala no grupo quando está no basquete, amiga. É o zero quarenta e dois aí. O Homem Bomba. G.S.P. Grupo Rápido, São Paulo, Brasil, então. E o Alisson, zero quarenta e um. O gringo, hein? O Homem que está lá nos Estados Unidos, hein, Miguel? Eles baixam o talento aí. Representando o grupão G.S.P. Diz que foi para os estejos, porque diz que as mulheres de Londrina batem nos cabos, viu? É o nada que as mulheres de Londrina, elas estão no tronco das orelhas. Que mulher braba está ali em Londrina, viu? Fique tranquila. É a nós de toque, um alto e bom som, DJ. Tocando só as exclusivas para a galera com gita. É a nós de toque, um alto e bom som, DJ. Só no gargalo. Só no gargalo. Pai! CDZão G.S.P. 2020, tá, Miguel? E o Julião Tilzão, tá por aí? Zero quarenta, hein? Guiando o Brasil, é ele, Miguel. A pausina original tá aí, hein? Cuidado que já tá na área de risco, viu? Já passou dos cinquenta anos, Tilzão. Cê não falou isso não, que ele tá de meio-dia pra tarde. A cora deu de noite, viu? É o tiozão dos cinquenta anos. É o coronavírus, tiozão. Cê não falou que tô de um homem, toma três chás de limão com laranja ali e melba. Aumenta a imunidade. Aumenta a imunidade. Mãe? Se inscreva no canal. 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 E aí